Atenção Sociedade Protetora dos Animais, tem mico que virou operador de câmera no Jornal Nacional. Tudo aconteceu nesta semana em mais uma edição do Jornal Mais Assistido do Brasil, quando o William Bonner encheu a boca para falar boa noite. Boa noite, o Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera, câmera 3, por favor. É aqui. Vai começar de um jeito diferente, porque o assunto... É, William, começou bem diferente mesmo, hein? Essa é a primeira vez que eu vejo um apresentador abrir um jornal de perfil. Bom, mas tudo bem, né? Porque o mais impressionante é que, revoltado com a bronca que levou do apresentador, o cameraman parte para a retaliação e tenta perfurar o William Bonner com seu objeto de trabalho. Reparem que o William é obrigado a se esquivar para não perder um olho. Bom, e se você achou que os micos televisivos eram exclusividade das emissoras brasileiras, preste atenção nesta obra-prima espanhola. A simpática repórter chega a uma praia e mostra em minúcias um gigantesco castelo de areia, concluído após 16 dias de trabalho sob sol escaldante. Empolgada, ela exibe detalhes do palácio, sob os olhares orgulhosos e ao mesmo tempo preocupados do autor da obra, temeroso pela proximidade da jornalista junto ao castelo. Mas, ao subir em uma espécie de geladeira de isopor para mostrar de perto as luzes instaladas no interior da escultura, a lei da gravidade entrou em ação. E a jornalista despenca sobre o castelinho. Sem saber o que fazer e com medo de perder a cabeça, o artista se afasta, exibindo um amarelado sorriso e uma ira mais que contida. Enquanto isso, no estúdio, os âncoras do programa lamentam o infortúnio e tentam colocar panos quentes na situação. É isso aí, gente. Após escrever o nome do mico nas areias ibéricas, ficamos por aqui. E semana que vem tem mais Meu mico, mico meu!